A gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? De ele não ser uma coisa que a pessoa... Entende o que eu quero dizer? Entendo o seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que é a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, uma grana... Seria uma ideia de troca, não é? É. Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, levar em um banco e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro, embute, troca. E se a gente for parar pra pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias pra isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual o trabalho que um banco central tem hoje pra criar mais moeda? Mais real, por exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de quatro dígitos. Que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, pra criar moeda é muito fácil. Agora, pra criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada. A criação de Bitcoins é conhecida como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí, você tem um concurso mundial. Onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 Bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na verdade, ela vai cair a cada período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos pra isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E esse 6,25 é porcentagem? Não, são 6,25 unidades de Bitcoin a cada bloco minerado. Então são 6 satoshis, vírgula 25, é isso? Não, o satoshi seria o centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros mais 0,5 Bitcoins. Ah, 6 inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. 6 inteiros? Isso. Só que aí que tal... Caralho! No começo eram 50. Depois de mais ou menos 4 anos passaram a ser 25. Depois 12,5. Agora 6,25. Daqui a dois anos, 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade. Até que no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de Bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí voltando pra dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse conselho mundial de ouro simplesmente decida que, de hoje em diante, as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e de repente aquela oferta é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda tá igual. O que acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda aumenta. Só que a demanda, em vez de ficar igual, ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo e eventualmente vai comprar. É quase um esquema de pirâmide. Em termos de novos usuários, a gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Sim. Pelo raciocínio, sim. Mas não tem convite, não tem essas coisas. Mas vai crescendo, vai se expandindo cada vez mais. Uma pessoa passando informação pra três, essas três passando informação cada um pra mais pra três, até que alguém bate no influenciador que fala com 10 mil e aí o negócio vai se espalhando. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal.